A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aonde estiveres, ali estarei Quando me buscares Eu te acharei Quando estiveres só Nunca te abandonarei E o que pedires De coração Com amor Te darei És o meu filho amado Escolhido meu Separado em graça E em honra te levantarei Jesus 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 Quando estiveres só Nunca te abandonarei E o que pedires Com amor Te darei Amor Te darei Eu sou Jesus Amor 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 Amor